Semana passada, você que tá me assistindo pelo YouTube, houve uma polêmica que o pai da Laurinha tem um sítio, ela fala sítio, é mentira, é fazenda, tá? Eu já sei porque o pai dela me contratou uma vez pra ver algumas coisas pra ele. Uma fazenda e nessa fazenda tem um cacho, tem vários árvores, várias plantações de banana. Só que numa das partes dessa plantação, pega a fazenda dele e pega o terreno da fazenda do vizinho. E aí teve uma discussão porque a Laurinha um dia desses andando no seu cavalo árabe, passeando por lá, viu que o vizinho estava comendo a banana do pai da Laurinha. E aí criou todo sim polêmica. Por quê? Quem leva a banana do pai da Laurinha? Eu não entendi o que ele falou. Ficou parecendo aquele programa antigo do Chacrinha? Alô, atenção! Quem vai levar a banana? Ficou parecendo isso daí. Mas como tudo vira direito, como tudo vira momento legal, eu trago pra vocês o seguinte. No Código de Direito Civil, tem um princípio que chama o princípio da gravitação jurídica. Segundo o qual o acessório acompanha o principal. Como assim? A árvore da banana, a bananeira, ela é o acessório. Quem é o principal? O solo. De quem que é o solo? Do pai da Laurinha. Então a banana seria a dele? Depende. Por quê? Nossa, todo mundo quieto aqui, parece que... O pessoal quer saber onde que vai chegar essa banana. Sim. Depende. Por quê? Nesse caso, do solo, como eu disse, a árvore é o acessório. E o principal é o solo. Mas, em referente à bananeira, quando ela dá o fruto, o fruto é o acessório. E o principal é a árvore. É a bananeira. Aí, quando essa banana cai em solo alheio, solo de terceiros, para quem que pertence essa banana? Para o vizinho do pai da Laurinha. Por quê? Desconectou do principal. O acessório cai em superfície alheia. Em solo alheio. Então, conforme o artigo 1284, o fruto que cai em terra alheia, este particular, pertence a terceiro, pertence ao proprietário daquela terra. Então, quem vai levar e ser dono daquela banana que cai em terreno alheio, terreno, é o vizinho do pai da Laurinha. Porque se cai em solo que pertence a ele, de propriedade dele. Mas, aprofundando mais um pouco, nesse caso, nós temos outras questões. O que o Código Civil entende? Aí sim, no 1282, ele entende o seguinte. Se essa bananeira está fazendo divisa com os dois terrenos, os dois proprietários formam um condomínio. Formando um condomínio, cada parte que pertence a cada terreno é de propriedade de cada um. Olha que confusão, Neuza, para você ver. Aquela árvore que dá na divisa do terreno. Além disso, tem outras polêmicas. E se a árvore está na propriedade do pai da Laurinha? E eu, vizinho, eu, doutor Dante Severo, vizinho, vou lá e colho essa banana. Porque ela está do meu lado. Aí que volta lá para aquele início. Esse fruto é o acessório, a bananeira é o principal. Só que ele não caiu, ele continua ligado no principal. Então, essa banana que está no cacho ainda, pertence ao pai da Laurinha. Não o vizinho. Porque ela não caiu. Ela continua ainda ligado à bananeira. Mas, tem outro detalhe no 1283, que diz o seguinte. Os galhos que estão para o lado do vizinho, eles podem ser podados. O código de civil te dá essa autonomia. Por quê? Porque às vezes está te atrapalhando. Às vezes aquele galho está caindo folhas ali. E está atrapalhando as raízes também. Porque a raiz começa a crescer e começa a estourar o solo. Vamos pensar em duas propriedades urbanas. Vamos sair do cenário chácara, sítio. Duas propriedades urbanas. A raiz daquela árvore começa a adentrar no terreno do vizinho. E começa a estourar todo o cimentado. Ele pode cortar? Pode. Mas, por ser vizinho, por você serem amigos, eu acho interessante você dar um toque para o vizinho. Olha, os teus galhos estão sujando todo o meu terreno. Todo o meu quintal. Todo dia eu limpo e dó de manhã. Está lá tudo de novo. Olha, a tua raiz está estourando todo o meu cimentado. Acho interessante. Ou você me autoriza a cortar ou você mesmo corta. Porque está estourando tudo e eu preciso cortar aquilo. Então, é bem interessante isso daí que você tenha uma comunhão com o seu vizinho. Senão, a tua vida vai se tornar um inferno, né? Imagina brigas de vizinhos. Tem outro detalhe em referente ao fruto. Vamos lá. Um pé de jaca. Um pé de manga. Aquela manga se desprende da mangueira e cai no telhado e vem quebrar algumas telhas. Quem é responsável? Responsável será, para indenizar ou arrumar aquele telhado, o dono do pé de manga. A mangueira, né? Vai ser o dono da mangueira. Onde a mangueira estiver, será ele responsabilizado por aquele fruto que se dependeu do pé e caiu e cometeu algum estrago. Ele vai ser responsável civilmente. Onde a mangueira estiver, será ele responsabilizado por aquele telhado e vai ser responsável por aquele telhado e vai ser responsável por aquele telhado e vai ser responsável por aquele telhado. Onde a mangueira estiver, será ele responsabilizado por aquele telhado e vai ser responsável por aquele telhado e vai ser responsável por aquele telhado. Obrigado.